Você prefere salvar o filme do Super Mario Bros ou Sonic 2? Isso é o que veremos hoje! Será que você consegue decidir qual filme você prefere salvar? Então já vai se inscrevendo no canal e deixando aquele like! Mas antes de começar, você já ativou o sininho? Desafio você ativar o sininho e deixar seu like em 3 segundos! Agora sim, vamos pro vídeo! Qual filme você escolhe salvar? Super Mario Bros ou Sonic 2? Você escolhe salvar o filme Peter Pan e Wendy ou o filme A Pequena Sereia? Escolha um filme para salvar elementos ou divertidamente? Homem-Aranha Através do Aranha Verso ou The Flash? Qual filme você escolhe? Qual filme você escolhe salvar? Encanto ou Zootopia? Você escolhe salvar filme Aladdin ou filme Desencantada? Escolha um filme para salvar? Homem-Aranha Longe de Casa ou Shazam? Lucca ou Viva a Vida é uma Festa? Qual filme você escolhe? Qual filme você escolhe salvar? Titanic ou Avatar? Você escolhe salvar o filme Red Crescer é uma Fera ou Filme Soul? Escolha um filme para salvar? O Bom Dinossauro ou Touro Ferdinando? Procurando Nemo ou Procurando Dory? Qual filme você escolhe? Qual filme você escolhe salvar? Gato de Botas 2 ou Chiurek 2? Você escolhe salvar o filme Sing ou Filme Pets A Vida Secreta dos Bichos? Escolha um filme para salvar? Rei Leão ou Moglio Menino Lobo? Meu malvado favorito ou Detona Ralph? Qual filme você escolhe? Qual filme você escolhe salvar? Coraline ou Scooby-Doo? Você escolhe salvar o filme Moana ou Filme Enrolados? Escolha um filme para salvar? Ratatouille ou Os Pinguins de Madagascar? As Aventuras de Paddington ou O Retorno de Mary Poppins? Qual filme você escolhe? Qual filme você escolhe salvar? Madagascar ou Rio? Você escolhe salvar o filme A Fantástica Fabrica de Chocolate ou Matilda? Escolha um filme para salvar? Escolha um filme para salvar? Hotel Transilvânia ou A Fera do Mar? Volt ou Frozen? Qual filme você escolhe? Qual filme você escolhe salvar? Megamente ou Poderoso Chefinho? Você escolhe salvar o filme Toy Story ou Monstro S.A. Escolha um filme para salvar? Kung Fu Panda ou Tá Chovendo Hambúrguer? Trolls ou Jim e o Dragão Genial? Qual filme você escolhe? Quais foram as suas escolhas? Coloque aqui nos comentários! Deixo esses dois vídeos para continuarem a se divertir no Buquiz! Até o próximo vídeo Tchau Tchau!